Ossiriema Ossiriema Do teu cantar, ó Siriema do Mato Grosso E teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava Tenho saudade do teu cantar Maracajú, Ponta Porã Quero voltar, ó meu Tupã Rever os campos que eu conheci E a Siriema eu quero ouvir Maracajú, Ponta Porã Quero voltar, ó meu Tupã Rever os campos que eu conheci E a Siriema eu quero ouvir Ó Siriema do Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava Tenho saudade do teu cantar Ó Siriema do Mato Grosso O teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava Tenho saudade do teu cantar Música 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 Música